Aguenta Coração Vermelho e Branco Em vermelho e Branco, na pura cadência Chegou a independência O galo canta carinhando um novo dia Embalado nessa doce sintonia Incomparável, aquarela nuca Com cheiros, sabores E me faz delirar Trago no meu tabuleiro A dedicação de um povo sonhador E na laburda, busco o pão de cada dia Com valentia, maestria e amor Eita a saudade da gota serena Vem da lembrança a Maria do João Lampo assado, giro da saia de renda Eu vi vender, a que quer comprar Eita a saudade da gota serena Vem da lembrança a Maria do João Lampo assado, giro da saia de renda Eu vi vender, a que quer comprar Quem tardeceu, levou de volta o que não se vendeu Perseverá, pois tenho fé que Deus vai ajudar E sigo na luta, com muita esperança Acreditando na bonança Quem é manganeiro, não pega a raiz Faz meu casqueiro mais feliz Sertanejando, sertanejando no floreio do meu fome Ô magaiá, pegado de emoção Vem beber de branco, na pura cadência Chegou a independência Sertanejando, sertanejando no floreio do meu fome Ô magaiá, pegado de emoção Vem beber de branco, na pura cadência Chegou a independência Canta, fogalo, canta, clareando um novo dia Vem embalado nessa doce sintonia Incomparável aquarela do chão Com seus sabores E me faz delirar Trago no meu tabuleiro A dedicação de um povo sonhador E na luta, busco o pão de cada dia Com valentia, maestria e amor É da saudade da cota serena Vem na lembrança a Maria do Juá Lampo assado, giro da saia de renda Eu vi vender A quem quer comprar É da saudade da cota serena Vem na lembrança a Maria do Juá Lampo assado, giro da saia de renda Eu vi vender A quem quer comprar Enquardeceu Enquardeceu A quem quer comprar E não se vendeu Perceberá Pois tem o pé que Deus vai ajudar Vincido na luta Foi muita esperança Acreditando na bonança Quem é manganeiro Quem é manganeiro Não tem a raiz Faz meu casqueiro mais feliz Cê tá aleijando no floreiro do meu pólio Vou manganar Pegado de emoção Em vermelho e branco Na pura cadência Chegou Chegou A independência Cê tá aleijando no floreiro do meu pólio Vou manganar Pegado de emoção Em vermelho e branco Na pura cadência Chegou A independência Faz meu casqueiro mais feliz Santos Carnaval